A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, também não se esqueça que eu tinha nove anos, dez anos, onze anos e eu era um fanático da natureza. Só que o Sacha tinha um jeito muito, muito especial e isso que eu não esqueço, isso que eu sempre olhava, queria até imitar. Ele tinha uma compostura reta, os olhos firmes olhavam para você, todos os gestos eram claros. Então, minha impressão foi de uma grande personalidade. A CIDADE NO BRASIL Aí, uuuh, uuuh, bom, aí soltava os cachorros e aí começava a corrida. E a corrida podia ser de tudo. Você poderia correr o dia inteiro e não ver nada. Você poderia correr e ver a onça pular num rio, passar o rio. Você tinha que nadar com os cavalos no rio. Você chegava do outro lado, o cachorrado não achava mais o rastro. Ou você podia fazer assim, uuuh, uuuh, chegava lá, aonde é, uuuh, opa, tá aqui, a onça. E, uuuh, eles vão ir em um pão. E aí, você, eu estava... E aí, você estava... E aí, você estava... E aí, você estava lá com a ponta. E aí, você estava lá com a ponta. Quando ele foi lá, você estava lá. E aí, você sabe, quando ele foi lá, não estava completamente morta. E aí, os gatos se agrediam ao rio. E aí, ele estava fechando isso. Das é o que eu assisti quando Sondra era uma criança. Como é que é ela agora? Ela é 65 anos. Ela é muito grande. Sim, isso era um grande cara. Ele era pelo menos 300 lbs.